Olá, pessoa sensacional, mentor Baitela, mentor do Pacto com a Prosperidade. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, que fez o Pacto com a Prosperidade e tem uma história linda pra contar de prosperidade. Isilda, tudo bem? Prazer falar com você, viu? Já determina a prosperidade na sua vida, desde já, mais ainda, tá? Tá bom, boa noite. Eu fico muito agradecida, honrada por estar falando com você. Porque tudo mudou, né? A partir do momento que eu conheci, vi as suas lives. E até hoje, quando eu posso acompanhar, que eu não estou no meu trabalho, eu assisto, né? Deixa eu te perguntar. Não conta o que aconteceu ainda, porque o que aconteceu com a Isilda, você vai esperar pra assistir. Isilda, o que você faz hoje, né? Vamos contar o que você fazia antes de ser promovida, tá? O que você fazia antes de ser promovida? Como é que é a sua vida? Conta um pouquinho. Você mora onde? Que estado do Brasil que você mora? Então, meu nome é Isilda. Eu trabalhava na Biblioteca Pública de Florianópolis, né? Em 2018, a minha mãe veio a ficar doente. Eu não tive outra opção pra cuidar dela. Eu tive que sair do meu trabalho e fiquei cuidando dela há três anos. Voltei para Florianópolis, onde eu moro. E momento difícil, dificuldade, eu pensei, e agora? Eu queria voltar para a biblioteca, mas não consegui. Eu disse, vou começar a fazer o meu trabalho como diarista. Eu precisava de dinheiro imediato, né? Eu tinha as minhas responsabilidades, né? Então, para entender, é o seguinte, você saiu de uma cidade e foi para outra. E aí você teve que trabalhar como diarista. Como é que foi essa vida para você? Ser diarista é um trabalho digno, mas tem gente que queria outra coisa na vida. Como é que foi para você trabalhar como diarista? Foi ótimo. Eu gosto do que eu faço. E como eu trabalhava na biblioteca, então, é um trabalho totalmente diferente. Foi uma mudança do dia para a noite, né? Mas eu precisava, eu tinha que, eu não tinha, não estava conseguindo outro trabalho. A maneira que eu achei para entrar dinheiro como eu precisava é ser diarista. E nunca me senti diminuída de jeito nenhum. É um trabalho meu digno, que todo mundo me respeita. E eu acho que, para muitas pessoas, esse trabalho não é valorizado. Mas eu não me importo o que os outros pensam. Eu cumpro com a minha obrigação e deu. É, a gente tem que entender uma coisa. Você estava fazendo esse trabalho dignamente, claro, mas você queria mais da vida, né? E a situação não estava tão fácil. Me fala uma coisa, quando é que você me conheceu? Você lembra o momento que você me viu na internet? Como é que foi que você me descobriu e ouviu falar a parte com a prosperidade? Eu acho que já faz um ano eu vi pelo Instagram que eu te conheci. E eu comecei a palavra prosperidade, no momento, para mim, me chamou muita atenção. Então, eu comecei a ouvir as suas lives. Todas as mensagens que você colocava ali no Instagram. Digite tal coisa. E eu fui mudando o meu pensamento para melhor, assim, eu pensar positivamente que eu estava precisando de alguém para me auxiliar, para mim ir para frente, para me deslanchar o que eu queria. Quando você começou a ouvir as lives, acho que você assiste ao Café com Prosperidade também, né? Sim. Que é tudo, segunda, sexta, sete e meia da manhã. Você falou, não, espera aí. Eu tenho o direito de prosperar. Eu quero mais da vida. Foi esse sentimento que você teve? Foi. Sentimento. A partir do momento que eu a conheci, vendo as suas lives, as minhas decisões, eu sempre perguntei. Eu converso muito com Deus para me dar uma luz. E eu, conhecendo, ouvindo você, eu pedia, né? Eu digo, meu Deus, Deus prosperou. Eu também tenho o direito de tudo que é melhor nessa vida. Eu não sou diferente e não sou melhor do que ninguém. Eu mereço. E desse dia que eu comecei a mudar a minha mentalidade, eu não tenho tempo para pensar que amanhã eu não vou ter dinheiro, ficar nervosa com as minhas obrigações, porque eu sou divorciada, eu tenho uma filha especial, não é fácil. Mas eu sou guerreira, eu me considero como guerreira, tenho capacidade, tenho meus pensamentos positivos. E, olha, eu só tenho que agradecer todos os dias à noite. É, 11h30, meia-noite, eu estou ali agradecendo todos os dias. É como se eu estivesse com fome, para mim, até ali na porta, que eu tenho a imagem, tem o meu cantinho da prosperidade, que eu faço as minhas orações, converso com a prosperidade, com Deus, não peço só para mim, peço para todo mundo. Determino a prosperidade para mim mesmo, determino para minha filha, determino para minha família. Então, eu só tenho que agradecer, porque eu lembro que foi num momento bem difícil que eu a conheci e comecei a te ouvir. Ó, vamos explicar um pouquinho, ó. Você estava num momento difícil. Qual era o momento exatamente difícil? Conta para a gente, porque às vezes a gente está num momento difícil e aparece alguma coisa e fala, nossa, é diferente isso. E, assim, duas perguntas que eu tenho para você. Primeiro, que momento difícil era esse? E depois, que você responder isso, você responde essa outra pergunta? Que, assim, quando você ouviu falar pacto com a prosperidade, que você poderia ser uma prosperada, que sentimento que você teve? Mas que momento difícil foi esse que você estava vivendo? Era do trabalho, né? Que eu não estava conseguindo. Eu tinha largado o currículo, eu procurei ir nas lojas. E era uma época também que estava meio difícil, né? Nós estávamos praticamente bem ruim a situação, envolve política, né? E como você, num dia eu ouvindo as suas lives, você colocou ali, né? Para se inscrever para fazer o pacto da prosperidade. Eu não pensei duas vezes. Então, mas assim, quando você ouviu falar pacto com a prosperidade, que você se tornaria uma prosperada, o que você sentiu? Eu falei, mas o que é isso, pacto com a prosperidade e prosperada? Ou você falou, não, é isso que eu quero, veio aquele sentimento bom e só foi? Só sentimento bom e só está indo. Que sensacional. Não tenho o que dizer, assim, ah, não deu certo. Não, é maravilhoso. Eu não tenho palavras para definir isso, porque às vezes você quer fazer alguma coisa como você mesmo coloca, mas a gente não tem aquela visão, a gente não para para pensar o que está errado, o que está certo. E a gente ter uma pessoa como você, como mentor, meu Deus, não precisa de mais nada, é só fazer o que tu diz. Que sensacional. Bom, aí você decidiu fazer o pacto com a prosperidade. Que dia e ano você fez? Você lembra? Foi dezembro do ano passado, dia 10 de dezembro. 10 de dezembro de 2023. Isso. De lá para cá. Nós estamos gravando esse testemunho, isso é no dia 28 de fevereiro de 2024. São dois meses e pouquinho, quase três meses, né? Aham. O que mudou em três meses na sua vida, depois que você se tornou uma prosperada e fez o pacto com a prosperidade? Tudo. Tudo. Aumentou o meu trabalho, né? Eu trabalhei essa temporada, que não foi fácil, mas foi gostoso, foi digno, foi merecedor. E ganhei uma proposta para... Foi agora a semana retrasada, antes ali do meu dia, do meu aniversário, dia 12 de fevereiro. Eu disse, Zilda, o meu patrão, né? Chegou para mim e disse, Zilda, a gente não quer mais você na faxina, você vai organizar o pessoal para mim. Meu Deus, não desfazendo como eu disse. O diarista é um trabalho digno, gostoso de fazer para quem gosta, que não faça por obrigação, por necessidade, que faça por gostar, né? E olha que sensacional. Quer dizer, de diarista à supervisora. Você pode... Hoje você é uma supervisora. O que exatamente você está fazendo hoje nesse trabalho? Como é que é esse trabalho de supervisão? Eu recebo o pessoal que é alugada, as duas casas, né? Tem um salão de festa que vai ser inaugurado para casamento, eventos, aniversário. Eu recebo o pessoal e comando o pessoal que faz a limpeza, né? Cuido da minha agenda. Digamos que nem amanhã. Amanhã eu vou amanhã, fico o dia inteiro lá. Sexta, vou e fico até o meio-dia. Às vezes, no sábado, no domingo, dependendo do evento, eu tenho que estar lá. Mas eu adoro. Até esse condomínio, ele está no Instagram, que é o Marina, né? Underline Costão do Cedro. É muito lindo o lugar, é maravilhoso. E só vai agora. Eu estou feliz, né? E espero que todas as pessoas que façam, que acreditem no pacto, porque foi dali que eu deslanchei, que eu tive essa mentalidade, mudar em certas coisas, pensar diferente, né? Esquecer certas coisas que não vai me trazer hoje nada do passado, né? Então, é isso. Eu só tenho que agradecer a você. Porque foi assim, ó, não passar no Instagram, ali, vendo as figurinhas, que pá, me chamou a atenção. E olha, hoje o salário aumentou, o cargo é diferente. E agora, Isilda, daqui a pouco, você vai ser promovida para outra coisa maior. É um recado da prosperidade que eu estou dando para você. Outra coisa maior virá. Agora, olha só. A gente percebe que você sempre foi uma pessoa positiva, né? E eu sempre digo, no pacto com a prosperidade, que ser positivo não adianta muito. É bom, mais ou menos, mas não adianta muito. Agora, você vê, você era positiva, você é uma pessoa alegre, você cuida, tem uma filha especial que você cuida com amor. É uma pessoa obstinada. Mas por que será, hein, que não estava dando certo tudo para você? Por que será que a vida estava tão difícil? Porque você ainda não tinha um pacto com a prosperidade. E agora, depois que você se tornou uma prosperada, e você sabe disso, sei lá, segue os três princípios do pacto com a prosperidade, os doze mandamentos, não tem como não prosperar. E essa sensação que você tem hoje, de que tudo que você coloca à mão vai prosperar. E outra coisa, tá? As pessoas que estão ao seu redor, o seu patrão, ele vai prosperar mais por causa de você. Toda empresa vai prosperar mais por causa de você, porque você carrega a luz da prosperidade agora. Sim, com certeza. Eu determino a prosperidade para eles, e no meu trabalho, né? Como eu determino a prosperidade para a minha irmã, para o meu irmão, para as outras pessoas. Para todas, né? Que eu não quero o bem só para mim, né? Eu desejo, e fico muito feliz por ter te encontrado, porque a gente precisa, sabe, ter aquela conversa, mudar os nossos pensamentos, né? Que, como você falou, lá atrás, né? A maneira de pensar, aí eu fui vendo, tomando atitudes, como você disse, né? Não adianta só isso, mas ser positiva, mas a gente tem que tomar atitudes, né? E como eu tinha, era medo, sabe? De fazer alguma coisa a mais. Hoje, não. Hoje, você me ensinou que eu posso fazer muito mais, receber muito mais, porque eu não estou sozinha. Eu tenho alguém do meu lado que eu ouço, que eu fiz tudo, como você disse, eu converso. Então, um pouco, venham ali a dificuldade, talvez, porque estava recém a morte da minha mãe, até passar essa fase, né? Eu sofri muito, porque, de uma maneira que eu estava vendo ela, se indo, ela não... Eu podia comer, ela não comia, a gente comia fora de casa, o problema dela era muito agressivo, foi muito rápido. Então, para mim, foi muito sofrido. Ficou aqui. E hoje, não. Hoje, eu penso que ela está, com certeza, num bom lugar, porque tudo que eu sou, eu devo a ela. Sim. E acredito que tudo passa na vida. É só você ter atitude, pensar, não fazer coisas assim por impulso, com os pés no chão, tem que pensar, né? E, de certa forma, às vezes, não. Tem que arriscar, como você falou, né? Ô, Isilda, então, hoje, tudo que você coloca à mão, está prosperando. Você confirma isso? Tudo que você coloca à mão, está prosperando? Prospera. Bom, para quem está nos assistindo agora, e fala assim, bom, será que o pacto com a prosperidade vai funcionar para mim? Que está em dúvida em fazer o pacto com a prosperidade. E ela está perguntando, será que o pacto vai servir para mim? O que você pode falar para essa pessoa? Eu só posso falar que faça, que não pense duas vezes. Se... A prosperidade é para todos nós, é só saber. Então, que faça que não tenha dúvida. É maravilhoso. Você aprende. Eu aprendi muito, 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 mesmo, de coração, e de gratidão, e agradeço a Deus por ter conhecido e ter o prazer, a honra, de estar conversando contigo. É maravilhoso. Agora, eu que vou fazer uma pergunta para você. Claro, fica à vontade. Quando que você vai vir a Florianópolis? Nós vamos começar uma turnê nacional para visitar as capitais. Então, Florianópolis vai ser uma delas, viu? Eu vou ficar ali, ligada, porque eu quero ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Vai ser um prazer, viu? Isilda, desde já, eu agradeço o teu testemunho, vai inspirar muita gente que estava na dúvida, né? Porque a prosperidade é assim, ela fala com a pessoa, a pessoa tem o livre-arbítrio de vir ou não, né? Mas você aqui está ajudando, inspirando mais pessoas à prosperidade. Então, mais uma vez, muito obrigado. E, olha, novamente, eu determino a prosperidade na sua vida, viu? Muito obrigada, eu é que agradeço, imagina? E eu também determino a todos que vão nos ouvir a prosperidade, que façam, que não tenham dúvida. E determino também a prosperidade para você, para a Fábio, para a sua família, para todas as pessoas, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre o Pacto com a Prosperidade, tem um link aqui embaixo. clica, porque eu, como mentor do Pacto com a Prosperidade, determino também a prosperidade na sua vida.